Fone 3232-2155 Foi realizado em Fortaleza pela JD Representação e Importação o lançamento das Minas Caldeiras Tirolux Com o comparecimento de empresários ligados no setor de lavanderias, hotéis, hospitais, clínica de estética, loja de departamento e fábrica de confecções As Minas Caldeiras Tirolux são produzidas na Itália e distribuídas em todo o Nordeste por JD Representação e Importação Fone 3232-2155 Foi realizado em Fortaleza pela JD Representação e Importação o lançamento das Minas Caldeiras Tirolux Com o comparecimento de empresários ligados no setor de lavanderias, hotéis, hospitais, clínica de estética, loja de departamento e fábrica de confecções As Minas Caldeiras Tirolux são produzidas na Itália e distribuídas em todo o Nordeste por JD Representação e Importação Fone 3232-2155 Foi realizado em Fortaleza pela JD Representação e Importação o lançamento das Minas Caldeiras Tirolux Com o comparecimento de empresários ligados no setor de lavanderias, hotéis, hospitais, clínica de estética, loja de departamento e fábrica de confecções As Minas Caldeiras Tirolux são produzidas na Itália e distribuídas em todo o Nordeste por JD Representação e Importação Fone 3232-2155 Fone 3232-2155